O jogador de Paulo Roberto segue fora com a presão. Ainda falando do Pelotas, uma atleta do futebol feminino foi convocada para a seleção brasileira. Daniel Dizia, se acha que começou com ela? Uma ótima notícia para o futebol pelotense. A Rupiola, que está aqui do meu lado, tem 14 anos. Ela foi convocada para a seleção brasileira, sub-17, ela é goleira. Viaja há quanto e como é que foi para a gente receber essa notícia? Viajo em segunda-feira agora em 27 e com duas semanas por lá. Eu percebi uma notícia, pelo menos uma semana atrás, e já era uma expectativa. Eu treinei desde janeiro para a presta-convocação e já tinha uma expectativa para ter. Daí saiu e eu teve isso. O que significa a partícula do seu nome de cidadão na seleção brasileira, sub-17? Acho que todas as atletas que participam de qualquer modalidade sonham em estar na seleção brasileira. Então é o áudio, é o topo, é onde tu quer chegar, é onde tu quer chegar. É isso que tu quer, é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer alguns jogos amiscuosos para depois tomar uma edição oficial. Isso, a gente faz uns jogos amiscuosos durante a provocação, visando o Sul-Americano no ano que vem. Isso significa muito para o departamento que é amador, que trabalha ainda com outras dificuldades, que vai completar 19 anos de existência agora em Júlio. E temos a 18ª jogadora nossa nessa projetória, a chegação da seleção brasileira. Parabéns, Zubiane, sucesso. Obrigada. E mais uma convocação no futebol feminino, no esporte como pelota. E mais uma convocação no futebol feminino. Obrigado.